Olá, muchachos e muchachos, estou aqui de novo, é o Camalhão para mais um resumo com os seregs da série The Last of Us, aqui no quadro PopClet. E hoje vai ser no seu episódio 5, que olha, foi um episódio que me fez chorar de novo, muito mais do que o episódio 3. Mas antes de começar o vídeo, deixe o like muchachito para fortalecer muito esses resumos aqui. Se inscrevam para o canal crescer mais ainda, compartilhem muito, ative o streaming para não perderem nada e sigam as redes sociais, tá bom? Então, vamos para a vinheta! E já sabem os avisos, nunca joguei o jogo, vai ter spoiler e a playlist de resumos está na descrição, tá bom? Então, vamos começar! E lá vamos nós! Bom, o episódio começa com um mini flashback de algo que o jogo não mostra, que é a rebelião dos caçadores contra a Fedra. E essa rebelião foi bem violenta, teve muita porrada e muito tiroteio e muita morte. A Fedra não teve nenhuma chance. Aí mostra a Catelyn interrogando os informantes da Fedra, porque eles devem saber onde o Harry está. E esse grupo, pessoal, pode ser uma referência à história do Harry que eu falei no episódio 4. Porque no jogo eles iam entrar para os vagalumes, mas aí alguém do grupo mandou eles para a Pittsburgh catar suprimentos. Então, pode ser que esse grupo aqui que a Catelyn interroga, possa ser uma referência ao grupo que ele conversou no jogo. Pode ser, eu não sei. E a Catelyn mostra aqui de novo que é vilã, porque tem um ali que revela que um médico dela estava ajudando o Harry. Mas mesmo com o cara revelando, ela manda matar todo mundo e depois queimar. Agora sabemos do que é aquela fogueira no episódio 4. Que filha da... Aí corta para o Harry e seu irmão Sam se escondendo num sótão que o médico da Catelyn arrumou. E eles se prepararam bem, arrumaram até comida em lata. E essas latas de comida, pessoal, é uma referência ao jogo. Porque tem uma cena que o Sam e a Ellie ficam organizando elas. E aqui a gente vê o Harry tranquilizando seu irmão, dando giz de cera para ele desenhar ali no sótão. E isso já mostra uma personalidade diferente do que ele é no jogo. Porque no jogo, o Harry também protege seu irmão. Só que ele é super protetor demais. Ele não deixa nem ele pegar brinquedo. Sam, o que você está fazendo? Nada. Joga isso fora. Minha mochila está praticamente vazia. Qual é a regra sobre pegar coisas? Você está muito leve. A regra? Qual é? Só pegamos o que precisamos. Isso mesmo. Sou babaca! Mas aí se passam 11 dias e eles têm que sair porque estavam sem comida. E a gente vê que foi o Harry que pintou essa máscara de super-herói ou de tartaruga ninja no seu irmão Sam. E depois é revelado que eles viram o Joel e a Ellie enfrentando os caçadores. Então eles resolveram seguir os dois. E agora chegamos no momento atual em que os dois irmãos apontaram armas para eles. E olha, o Harry e o Sam tiveram muita sorte do Joel e a Ellie serem de boa. Porque as armas dos dois estavam descarregadas. Ia rolar uma boa confusão. Mas eles têm ali uma conversa boa, comem um pouco. E o Harry fala que o Sam tem 8 anos. E isso é diferente do jogo. Porque lá ele tem 13 anos. Que é a mesma idade da Ellie. Aí de manhã, o Joel e o Harry ficam falando sobre sair da cidade. E essa cidade no fundo é mesmo Kansas City. Não é nenhum chroma key, pessoal. Eles gravaram mesmo. Só o resto das cenas nesse episódio que foram filmadas no Canadá. Então eles planejam ir pelos esgotos. Onde o Harry diz que não tem nenhum infectado. Porque a Fedra trancou todos no subsolo há 15 anos. E ele também fala que com certeza não tem instalador lá. E é a primeira vez, pessoal, que o nome instalador entra na série. Aí eles chegam nos esgotos. E tem mais uma diferença aqui, pessoal. Porque no jogo, o Joel e a Ellie passam por uma pequena traição do Harry. Que saiu correndo. Passam por muitos caçadores. E passam por um quase afogamento no mar. Ela no jogo não tem descanso, não. Mas seja no jogo ou na série, os quatro chegam nos esgotos. E aqui o Joel já manda eles ficarem com as lanternas acesas. Caso tivesse algum infectado. E aqui tem mais uma diferença. Porque no jogo, o Harry, não sei porquê. Manda eles apagarem as lanternas. E eu não entendi mesmo o porquê. Eles finalmente chegam numa parte que tá toda desenhada parecendo um castelo. E quando abrem a porta, encontram um abrigo. Que é igual ao jogo também. Com quadro de regras. Mini campinho de futebol. Uma escolinha ali pra crianças. Tinha brinquedos. E tinha um desenho escrito. Denny Ishi. Nossos protetores. E pessoal, me desculpem. Mas eu quero contar a história desse sobrevivente Ishi. Que eu achei muito interessante. E eu acho que vocês também vão achar. Bom, essa história no jogo é contada por documentos e pedaços de caderno que a gente acha pelo jogo. E a gente vai vendo como foi o decorrer de sobrevivência do Ishi. E a primeira coisa que a gente encontra sobre o Ishi. É que ele era um marinheiro gente boa. Que ficou no mar enquanto estava tendo a pandemia. Mas ele acabou voltando porque ficou sem comida. E ele vendo que não tinha muito lugar pra se esconder. Ele pensou em ir pros esgotos. Porque lá embaixo era um labirinto. Então ninguém ia conseguir encontrar ele. Nem mesmo o infectado. E ele montou seu abrigo lá. Até que um dia quando tinha saído pra pegar comida. Ele viu umas pessoas que não queriam atirar nele. Só estavam assustadas e precisavam de ajuda. E ele acabou convidando elas pro seu abrigo. Porque ele não via sentido em sobreviver sozinho. E a comunidade nos esgotos pessoal era muito boa. Eles souberam sobreviver muito bem. E era tudo muito organizado. Até o Ishi fez três amigos novos. Que eram Susan, Kyler e Danny. E esse desenho do Ishi e do Danny. Que a gente também encontra no jogo. É pra mostrar que eles eram seguranças do abrigo. Até mostra que eles estão até com fuzil não é? Mas pessoal. Isso é The Last of Us. E eu acho que vou falar isso duas vezes nesse vídeo. Porque teve um dia que um sobrevivente deixou a porta do abrigo aberta. E um monte de infectado entrou. E muita pouca gente sobreviveu. Sobrando o Ishi, Susan e algumas crianças. Até no jogo a gente acha nos esgotos infectados. Que podem ser as pessoas do abrigo. E a gente acha também o lugar que as crianças tinham aula. E nessa sala a gente encontra o corpo do Kyler. Porque ele tinha se infectado e ficou trancado com crianças. E do lado do corpo dele, tinha os corpos das crianças cobertos por um lençol. E ele até deixou uma mensagem no chão. Eles não sofreram. E quando os quatro saem dos esgotos. Tem ali uma mensagem que com certeza era do Ishi. Que estava escrito. Infectados aqui, não abra. E como vocês podem ver, a história é bem triste. Porque vocês podem ver que uma distração só acabou com essa comunidade feliz. E a gente não sabe até hoje onde está o Ishi no universo de The Last of Us. Até o Neil Druckmann, que é um dos criadores do jogo. Falou que isso era para a imaginação do jogador. Para a gente imaginar o que aconteceu com ele. Se ele morreu ou está vivo. E o Neil Druckmann também falou que esse easter egg da série do desenho do Ishi. É o favorito dele. E tem outra coisa também. No modo multiplayer de The Last of Us, no mapa da praia. Tem ali uma cerca de madeira que está escrito. Ishi esteve aqui. Queria que alguém também estivesse. Então a gente não sabe pessoal. Será que ele está vivo ou não? Comentem aí o que vocês acham. E comentem o que vocês acharam da história dele. Mas agora voltando para o nosso resumo. No abrigo do Ishi, a Elle e o Sam acham os quadrinhos do Savage Starlight. Que são revistas em quadrinhos colecionáveis no jogo. E o bordão do quadrinho que a Elle fala sempre aqui no episódio. Resistir e sobreviver é por coincidência também o nome do episódio. Ah, coincidência. Pelo amor de Deus. E na conversa de Henry e Joel. O Henry finalmente revela porque ele é caçado pela Catelyn. E é porque ele conheceu o irmão dela que era da resistência. E ele era um homem muito bom que inspirava geral. Mas chegou um dia que o Sam teve leucemia. E só a Fedra tinha o remédio. Então ele fez uma escolha, gente. Ele entregou o irmão da Catelyn para salvar a vida do seu irmão. É, foi uma escolha bem difícil. Aí corta para a Catelyn que está fazendo um desabafo para o Perry. E aqui pessoal, a gente fica muito dividido. Porque ela fala de como seu irmão cuidava dela. E como ele liderava a resistência do lugar. Aí fica meio complicado a gente não falar que a Catelyn está sofrendo também. Mas como vocês podem ver, ela está usando essa raiva do Henry para machucar as pessoas. Então ela está sendo muito levada pelo ódio. Então os quatro saem finalmente dos esgotos. E aqui tem mais uma diferença. Porque no jogo, eles enfrentam muitos infectados. E até chega uma hora que eles ficam separados. A Ellie fica com o Henry. E o Sam fica com o Joel. É muita bagunça e correria que acontece. Poderia ter tido essa confusão aqui. Mas esperem aí que já já vai aparecer a cena em que eles compensaram toda essa bagunça que não apareceu até agora. E eles estavam ali caminhando tranquilos. Até que aparece um sniper no lugar. E o Henry maluco corre com seu irmão. Mas ele volta porque ia tomar um bom tiro. E esse negócio dele correr é uma referência ao jogo. Porque ele também corre e deixa o Joel para lá. Mas ele não faz isso por maldade. Ele só quer proteger o Sam. E o Joel consegue chegar no sniper. Que era um velhinho que quase atira no Joel. E aqui tem mais uma diferença. Porque no jogo, o Joel enfrentou muitos caçadores até chegar no sniper. E o próprio sniper veio para cima dele. Mas aí acaba que chegam os caçadores. E quase que o carrão atropela a Ellie, o Sam e o Henry. Mas o Joel consegue acertar o motorista do carrão que bate numa casa. E é igual o jogo em que ele atira em quem controla o tanque. E o tanque também bate numa casa. E o Henry que viu que não tinha o que fazer. Se entrega para a Catelyn. E quando a Catelyn ia finalmente matar ele. O chão da casa que o carrão bateu começa a desabar. E de repente sai uma porrada de estalador dali. E começa aquela boa bagunça. Mas não eram só os instaladores pessoal. Porque aparece o meu, o de vocês. O nosso baiacu grandão. E nenhuma arma derruba ele. Ele até pega o Perry e faz a mesma finalização que ele faz no jogo. E no meio dessa guerra, uma criança que estava virando estalador tenta atacar a Ellie. E pelo que pesquisei pessoal, essa criança é a ginasta e contorcionista Sky Colton. Que tem 9 anos. E ela vê que o Henry e o Sam estavam sendo agarrados por estaladores. E ela decide ajudar. E eu imagino o nervoso do Joel. Porque ele estava tentando proteger a Ellie de sniper. E tinha muita coisa acontecendo. Era estalador correndo. Era o baiacu. E eram também os caçadores. Então ele tinha que tomar muito cuidado. Mas ela consegue salvar eles. Mas aí a Catelyn aparece para matar o Henry. Mas aí a infectada ginasta pula na cara dela. E morde ela. E olha, parabéns pessoal. Porque olha só. Essa foi uma cena que compensou tudo que deveria ter tido de confusão. E nada ali era CGI digital. Tudo ali era maquiagem. Seja de estalador. E do próprio baiacu. Tudo maquiagem ficou perfeito. E também a cena igual o jogo. Em que também chega muitos infectados. Aí os 4 foram para um motel para descansar. E o Joel fala para o Henry. Que se eles quiserem. Poderiam ir com eles para Wyoming. Mas sem carro. Eles vão a pé. E na minha pesquisa pessoal. Eu vi que isso respondeu a pergunta de muitos jogadores. Porque no jogo. Quando a gente tem o último encontro de Henry e Sam. Com Joel e Ellie. O jogo faz um corte. E o Joel e a Ellie já estão. Aonde eles queriam ir. E muitos jogadores se perguntaram. Eles foram de carro. Ou foram a pé. Agora aqui a série respondeu. Aí tem uma cena muito boa. Igual ao jogo. Do Sam e da Ellie conversando. E mesmo que o Sam seja deficiente auditivo. A conversa traz muita emoção. Porque os dois ali ficam falando sobre seus medos. A Ellie fala que tem medo de ficar sozinha. E o Sam fala que tem medo de virar um monstro. No jogo e na série. É muito emotiva essa cena. Mas como eu falei. Que eu ia repetir de novo. Isso aqui é The Last of Us. E infelizmente o Sam mostra que foi mordido na perna pelo instalador. Mas no jogo ele não mostra pra ninguém. E a Ellie tadinha fica desesperada. E fala até pra ele que o sangue dela é remédio. E ela corta um pouco sua mão pro sangue dela ir pra mordida dele. E ele até pede pra ela ficar acordada com ele. Essa relação aqui dos dois é muito boa gente. E no dia seguinte. Eu pensei que ia mudar alguma coisa na história dos dois. Como foi com Bill e Frank. Mas infelizmente não acontece. Porque o Sam ataca a Ellie. Infectado. E o Joel e o Henry acordam. E o Joel tava aqui com seu ouvido bom pra cima. E o Henry não deixa o Joel ir pra cima do Sam. E ele vendo que não tinha escolha nenhuma. Atira no seu irmão. E o Henry ali fica desesperado por causa do que ele fez. E acaba se matando. E diferente do jogo. Ele não culpa o Joel por ter matado seu irmão. Então o Joel e a Ellie enterram os dois. E a Ellie até bota ali o papel que apaga do Sam. Escrito sinto muito. E agora o Joel está com a mochila do Henry. E só agora que eu percebi que ele tá com a camisa do Frank. E a mesma que ele usa no jogo. E o episódio acaba com o Joel e a Ellie indo pra Wyoming. E sabem pessoal. Isso é uma referência ao objetivo do Sam e do Henry do jogo. Porque no jogo eles queriam sair da cidade dos caçadores. Pra encontrarem os vagalubes. E nos créditos a música que toca é Fuel to Fire. De Agnes Obel. E gente o que eu achei desse episódio olha. Foi pesadão. Porque assim. Mesmo que não tenha tido tanta bagunça como tem no jogo no caminho deles. Eu acho que tudo nesse episódio compensou. A relação dos quatro ali. Principalmente a relação da Ellie e do Sam. Que eu achei muito boa. E eu senti muita pena. Assim do Sam ser mordido. Porque assim. A Ellie não tem nenhum amigo. Só tem ali o Joel. Mas alguém da idade dela. Ela não tem amizade. E quando encontra. Acontece isso. Daqui a pouco eu tô dando razão pro Joel. De não ter esperança nesse mundo infectado. E a Catelyn. Que eu falei que ia ser uma ótima vilã. Infelizmente já foi. Já foi infectada. E acabou. E os caçadores. Eu acho que todo mundo morreu. Porque assim. Os infectados invadiram tudo lá. A cidade toda. Eu não sei se os caçadores acabaram. Não sei mesmo. Devem ter outros caçadores. Por outras cidades. Eu não sei. Ou outros grupos. Pelas cidades. Que sejam piores. Ou iguais aos caçadores. Mas a gente tem que esperar pra ver. E olha. Como eu falei. Adorei ver o Baiacu. Finalmente. Toda aquela bagunça da guerra contra os instaladores. Foi uma das melhores cenas do episódio. Esse episódio aqui tá de parabéns. Foi muito emocionante. E eu tenho que falar. Que tá difícil eu não chorar. Porque no episódio do Bindu Frank. Eu dei uma choradinha. E nesse aqui também. Tá difícil hein. E agora vamos esperar. Pra ver o que vai acontecer. No caminho de Joel e Ellie. Até Wyoming. Será que eles vão encontrar o Tommy? Não sei. Vamos esperar gente. Mas esse foi o resumo com easter eggs. Do episódio 5 de The Last of Us. Pessoal. Espero que tenham gostado. E quem chegou até aqui. Deixa a hashtag. Baiaculindo. E deixem o like. Muito atento aí. Pra fortalecerem muitos os resumos. Se inscrevam aí. Pro canal crescer mais. Compartilhem muito. Ativem o sininho. Pra não perderem nada. Sigam as redes sociais. E... Eu sou o El Camaleão. Adiós galera. E aí E aí E aí